Música Vai autorizar o árbitro, vem levantamento, a bola pra boca do gol, tira a defesa Rebote o chute, a bola fica no bate-rebate, tentou aproveitar lá na direita indo o Veranópolis Com aquela cara assim com quem diz, perdi E vem escantei pro Vec, olha a bola na grande área, bucha Gol Do Veranópolis Muito parecido com o último domingo E olha lá, chegando de novo o Vec, hein? O Alasser tentado Sobrou pro Junior, manda caro Limpou bem, tentou o chute O Ellerson caiu pra pegar Apareceu o Anderson Pico E aí de perto na direita levantou, boa bola pro Jadson Bucha Gol Laço do Cruzeiro Tirar a zaga do Vec A bola sobrou na frente, olha o Mandacaru, soltou a pancada Pra fora Pancada já cobrada, segue um a um E olha o Vec chegando, o Nicolas Tentou ali o chute Vem cruzamento pra área A bola vai chegar pro Jadson A bola vai chegar pro Jadson Com perigo, ajeitou, bateu Bucha Gol Laço do Cruzeiro A bola voltou na intermediária Tentativa do chute Que pancada pegou o goleirão Goleirão Ellerson